Fala aí galera, beleza? Então aqui quem fala é o Nego Galera, estamos aqui com um Porsche muito top, muito top galera Meu, lindo demais, lindo demais É, bora lá pro vídeo então Porque se não antes que ele vai, ele tá acelerando muito, 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 muito mesmo Meu, lindo É um Porsche 911 carreira de TS Maluco? É muito top, é muito top, é muito top Então, bora lá pro vídeo e vou! Vai, Porsche! Vai! Tá andando, olha aqui Vai! Vamos lá então Agora antes, RS, pá Pegar o coxinho Vai, Porsche! Porsche tá querendo andar, pá Vamos! Porsche carreira S Vai! Carreira não GPS Ó Eita! Que bonito esticada! Deixa eu fechar aqui pra ver se dá pra ouvir mais Ó Eita! Nossa! Que esticada! Sumiu o Porsche carreira de 10 Sumiu o Porsche carreira de 10 Tá maluco, cara Demais Olha aí Vamos ver se a gente chega perto dele de novo aí Vamos ver se a gente chega perto dele de novo aí Eita, tá lindo demais Esse pretão É, esse é o Porsche É, esse é o Porsche, a faminha do Porsche Aí, olha lá Entrou lá, bicho Galera, assim como vocês viram aí Eu esqueci de encerrar o vídeo também Assim como o início também Mas Eu fiquei muito empolgado, muito empolgado E o vídeo foi muito top aí De Meu O 911 anda demais, meu Lindo E o Hong Kong Nossa, isso é doido Lindo, lindo, lindo E Galera, se vocês querem mais vídeo assim Batam a meta aí Deixa eu ver De 20 likes, vai 20 likes Beleza? Aí quando vocês baterem essa meta de 20 likes Eu trago mais um videozinho de carro Aí, beleza? Porque tá sendo muito maneiro Muito da hora Meu Esse dia Tão tendo muita sorte É que o Eu não postei ainda do GTR Porque ficou meio Meio lagado, sabe? E Na verdade eu não estava com o meu pai Meu pai tava dirigindo e gravando Aí fica meio ruim, entendeu? Mas enfim, galera E É isso aí, então Beleza? Se inscreva no canal Quem não conhece o meu canal Gamer Também entra aí, galera Vai tá Acho que no primeiro link aí da descrição Beleza? E Entra lá Se inscreva no canal Tamo quase chegando a 500 subs já E Vamos agitar, agitar aí, meu Que vai dar tudo certo, beleza? Se inscreva no canal Ativa o sininho E Muito obrigado Valeu, então Valeu Falou E fui! Tchau 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 Tchau